A minha parceira concordadora 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 Você, você não sabe quanto tempo esperança acontecer Você não sabe quanto tempo esperança acontecer Você é todo de bom 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 Você é tudo de bom Vamos show, vamos show Você é tudo de bom E aí? Vai! Você é tudo de bom Quero ver! Você é tudo de bom Você é tudo de bom Vamos fazer o seguinte, as mulheres vão fazer assim Vamos dividir essa história Porque eu quero ver quem é aqui Tá no clima Quem ainda não chegou no clima Que vai precisar de mais cerveja aí Seguinte, os homens vão falar Pra suas mulheres Se estiver solteiro Fala aí pra mulher solteira Então, se a gente fizesse assim Os homens falam Você é tudo de bom Vem, mulheres Você é tudo de bom Vem, meninas Vem, vai Você é tudo de bom Ah, yeah Ah, é Você é tudo de bom Ah, ah Mais uma, vai Você é tudo de bom Ah, ah Me decida, meu Você é tudo de bom Ah, ah Seguinte, agora as mulheres vão fazer o contrário Que tal, fala pros seus homens Ou, enfim Se tiver aí naquela paquera à distância Já manda tudo de bom pros homens Seguinte Nós mulheres, tudo de bom E os homens arraem Tá bom? Vamos nessa Vai Você é tudo de bom E os homens? Ah Ah Deus caramba Vai Você é tudo de bom Só que só E aí Ah Isso Então tá bom E aí É tudo de bom Ai, ai Você é tudo de bom E aí Você é tudo de bom Uuuh Ai, ai Você é tudo de bom Ai, ai Você é tudo de bom Ai, 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 bom dia! Simba! Obrigado.